O prion, cante vai malandra, em canto lírico. Oi, malandro, eu tô louco que eu tô brincando com o bumbum. Se joga no vulcão, não me engano. Eu disse, ah, 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 se joga no vulcão, quero ouvir. Ah, 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 se joga no vulcão, meu bem-vindo. Oi, Brasil. Está no ar, mais um Se Joga no Vulcão. Esse programinha aqui, mais quente, que tem aqui no YouTube do Multishow. E hoje eu tô muito feliz que a nossa convidada é uma artista, assim, que eu sou muito fã. Diria que, na minha humilde opinião, é a voz mais linda do Brasil. Uau! Passar as palmas para a Priscila! Uau, muito obrigada! É verdade, não tô puxando seu saco, não, tá? Eu acho mesmo. Amei, obrigada, obrigada. Como eu acho ela a voz mais linda do Brasil, hoje o nosso vulcão vai ser um pouquinho diferente. Hoje o nosso vulcão vai ser totalmente musical. Uau, vamos aproveitar, então, ok. E aqui funciona assim, o vulcão. Eu vou fazendo os desafiozinhos, se você for passando, você fica paradinha. Se você for perdendo, a gente vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chegou aqui no final, eu, bum, te jogo no vulcão. Você vai ter que pagar uma prendinha. Não adiantou nada ter a voz bonita, gente. Vamos jogar no vulcão do mesmo jeito, ó lá. Será? Ai, não sei. Mas eu sou fora joga. Será que você é páreo para todos os desafios aqui? Vamos tentar. Tô pronta. Qual é a sua música favorita de todos os tempos? Responda cantando. Tá, eu acho que é... Eu não vou conseguir fazer esse programa hoje, Brasil. O Prio, agora a gente vai começar a fazer uns desafiozinhos aqui, aleatoríssimos. Para eu subir, né, Danada? Não fui eu que preparei isso aqui. Foi quem? Eu conheço essa produção todinha, viu? Foi a galera do Multishow. Eu descubro quem foi. Cante Maldivas, como se fosse a Britney Spears. Vitinho. Todo mundo vai ver a Britney. Vocês gostam da minha imitação de Britney? Tá, me lembrou o refrão da... É. É, I'm... É, I'm... Minha de fé, minha preferida, eu... Eu canso com essa mulher e vou para lá em Maldivás. Você sabe imitar Beyoncé? Não, porque não, né? Senão você já fazia o feat. Oi, gente, eu sei imitar Beyoncé nunca, né? Quem é que fala isso, pelo amor de Deus? Quem canta Beyoncé além de Beyoncé? Mas a Britney, eu sei. Você canta com seu jeitinho aí. E é bem bom, tá? Ficou bom, Britney, na música da Ludi, hein? Olha esse feat aí, Britney Ludi. Mais um desafio aqui nesse Jogar no Vulcão. Agora eu quero que você cante sua cara como se fosse a Cher. Se você não vem, eu vou botar... Ah, não tá muito bom. Isso foi a Shakira, eu posso tentar Shakira? Ali, temos a letra ali. Eu sou melhor de Shakira. E aí, aceito produção? Ah, por favor, minha imitação é melhor, pelo menos pra não ficar tão cheio. Pode ser a Shakira, vai. Calma, a gente tem que chegar no tempo. Rorê, rorê, ramei, eu fui. Tô preparada pra atacar. E quando o Gavi bater, eu vou quicar. É, aqui no Se Joga no Vulcão, tu achou que era moleza. Não, é que vocês sabem, né, minhas habilidades. Aí vocês ficam me expondo. Ganha alguma coisa se não for jogada no Vulcão, porque... Ganha. Um grande abração do Mulher que é sinistro. Tá bom, tá bom. O próximo desafio musical aqui do Se Joga no Vulcão é você cantar Crazy in Love como se fosse a Joelma. Vitinho. Meu Deus, gente, mas de onde você tirou essas collabs? É, e eu nunca lembrando letra de música. Você tentando organizar as duas metagens do seu cérebro. Exato, exato, porque assim, nunca vou pensar em cantar uma música com uma voz de outra. I'm looking so crazy right now, you touch, I'm looking so crazy right now. É a Beyoncé do... a Rocha. É a Rocha? É, porque tem que ver. Qual o ritmo? É Beyoncé do Mulher do Paracalipso. Música você dedicaria pro seu namorado. Cante ali. Não, mas vamos fazer o seguinte. Uma declaração de amor musical aqui pro Vitinho do Vulcão. Então, tá, eu cantaria aquelas assim, ó, daquele momento, ele é super tímido, então eu criaria todo um momento bem cafoninho, aquela breguiça gostosa, sabe? E cantaria um clássico. Eu gosto de você, vem. E gosto de ficar com você, teu riso é tão feliz com... Meu riso, né, contigo. E o meu melhor amigo é o meu amor, você é assim. Um sonho pra mim, e quando eu não te vejo... Certeza que eu tô tocando a letra inteira. Ô, Priscila, agora é uma pra te pegar. Pode pelo menos dar uma subidinha. Tá, só uma. Tá muito paradinha. Deixa o refrão de Estou aqui, da Shakira, na velocidade 2.0. Estou aqui querendo te, hablando entre... Compreende? Tu sabe o que tá falando nessa música? Eu nunca sou. Obviamente não. Um cantor ou cantora nacional que você não faria um feat de jeito nenhum. Já vou até segurar aqui ela, ó. Vou até segurar ela na mãozinha aqui, Brasil. Jeito nenhum. Pra subir ela no vulcão. Tempo na tela, diretor? Ó. Ah, mas eu não... Eu não falaria não, Brasil. Eu não falo não. Eu traço isso na terapia, inclusive. Eu não sei falar não. Pode subir o degrau! Eu vou subir um! Mas eu não vou ser jogada. Você pode me subir um, mas eu não vou ser jogada. Agora você me pegou. Eu sabia que cantando eu não ia conseguir jogar ela, Brasil. Que isso? Cantando eu não ia conseguir. Aí pelo menos... Pare. Pare com isso. Ô, Priscila... I don't speak English, but... Cante Bola Dona no ritmo de Deezance, Texas. Boca... Ah! Como é que fala isso? A da Beyoncé? Deezance, Texas. Como que é Bola Dona? Eu não lembro a letra da Bola Dona. Na Madruga, Bola Dona. Sentada na esquina. Na Madruga. Ela se sai em tudo, gente. Que ódio! Ó, mais um que ela vai tirar de letra, Brasil. Faça um falsete como Ariana Grande em Save Your Tears. Ai, gente, nem aqueci. Que inferno! É o Vlad que tá mandando fazer essas coisas? É o Vlad. Ai, tu vai acabar com a sua raça. Nem aqueci fica mandando... Como é? Save your tears. Não sei o que fazer. Sem aquecer, Brasil. Isso é sem aquecer. Imagina se ela tivesse aquecido. I'm running away. Como você... Isso aqui é eu, tá? Não é motivo, não? É. Que se eu tivesse essa voz aí que você tem, eu ia fazer tudo na vida cantando. Como você compraria pão com mortadela na padaria cantando? Mas, gente, eu não estou brincando. Eu chamava o ônibus e falava próximo desce cantando quando eu era criança. Eu podia a toalha cantando. No busão eu falava próximo desce. Na frente de todo mundo? Na frente de todo mundo. Minha mãe aqui, ó, passando mal de vergonha sua. Então ela faz o que realmente nós faríamos se tivéssemos essa vozinha, Brasil. Eu pedi a toalha pra minha mãe. Da toalha. Juro, não é brinqueceira. E parou? Juro, aham. Parou o ônibus. Chamava o ônibus assim, próximo desce. Fazia tudo que era insuportável. Quem cresceu comigo, cresceu me odiando. A gente cresceu com você, né, Priscila? É verdade, gente. O Brasil cresceu com você, né, Priscila? Eu podia ter cantado mais ali, virando aquela rolinha. Cante um trecho de Bohemia Rhapsod, do Quinn. So you think you can love me and split in my eyes So you think you can love me and leave me to die Oh, baby Can't do this to me, baby Just gotta get out Just gotta get out out of here Joga ela assim, ó. Não, eu vou botar, vou aninar ela. Não tem o que fazer com ela hoje aqui no Vulcão, Brasil. Eu vou botar ela aqui no meu coraçãozinho e vou cuidar dela. Gente, se fizer o maior mesmo, você vai arrasar. O que que é? Cantar o refrão de Chandler, da Sia. Nossa, eu amo essa. Canta assim como se você tivesse... Ai, sabe? Eu vou ser a... A menininha que dança, vai. Eu vou ser a menina, vai. I wanna swing from the chandelier From the chandelier I'm gonna live Like tomorrow doesn't exist Like it doesn't exist I'm gonna fly like a bird through the night Feel my tears as they dry I wanna swing from the chandelier From the chandelier Quero ouvir plateia Ela merece o Brasil, é ela Priscila, aqui no nosso Vulcão Entregando tudo Entregando tudo na sua... Não entrou? Não vou, tem como Subiu umzinho só porque eu não quis se comprometer Graças a Deus Mas nos desafios musicais ela tirou de letra Como sempre Tá bom Tamo aqui com essa estrela Essa artista maravilhosa Que eu sou muito fã E eu tenho certeza que vocês também são Tá lançando um álbum Sim, Priscila O álbum leva o meu nome Priscila E tá lá cheio de música pra gente dançar Curtir, eu sou muito Pegou tudo de melhor que você tinha E fez um pop da melhor qualidade Tipo isso aqui que a gente fez Peguei tudo que eu sabia fazer Aí coloquei ali a minha identidade Trabalhamos, trabalhamos Lapidamos essa obra E ficou muito linda Tô muito orgulhosa E muito feliz de ver todo mundo ouvindo isso E se divertindo E aí o que mais assim Um spoilerzinho de novidades Que tão vindo por aí pro Brasil Ah, novidades Bom, os shows A turnê do Priscila Que vai ser incrível Vai ter Rio Vai ter Rio, óbvio Eu quero ir Eu quero ir, Brasil Vai ser dia 30 de junho em São Paulo E tá assim Estrutura babado Toda a montagem do show Toda a história que a gente vai contar Lá pra vocês Tá muito lindo E quem sabe Mais vídeos do próprio Priscila Eu falei que não ia lançar Mais videoclipe Porque eu tava esperando ver O que a galera ia curtir mais Pra poder entregar O que os fãs querem Então eu estou de olho No feedback de vocês E vocês que mandam Então vamos aguardar As cenas dos próximos capítulos Tá na mão de vocês De Brasil Vamos fazer Valer a pena Edições Esse trabalho lindo Que Priscila tá entregando pra gente Amei, amei Que não fui jogada Não tinha como jogar ela, Brasil Esse foi mais um Se Joga no Vulcão Hoje eu não tive o prazer De jogar minha convidada no Vulcão Mas nem queria Ela merece não ser jogada Priscila Priscila Não esqueça de assistir TVZ De segunda a sexta Às 18 horas No Multishow E se joga no Vulcão No canal do YouTube Do Multishow Brasil Obrigada por tudo E vamos encerrar Com você fazendo o que você quiser Você manda nesse programa Vai Eu vou rodar Vou girar E aí